Música Câmara Municipal de Osasco presente na sede da GCM aqui no município de Osasco Nós vamos apresentar para vocês novas viaturas, novas motos, equipamentos E o novo comandante dessa GCM que é respeitada não só em Osasco mas em todo o Brasil Não é oficial mas daqui a alguns dias ele estará no comando de umas instituições mais representativas do Brasil Policiamento ostensivo, efetivo e trazendo resultados significativos Elivan, nova missão, já nos conhecemos há um bom tempo, chegou a sua oportunidade Novos GCMs, novas viaturas, amostra que o governo está investindo E a Câmara Municipal mais uma vez vem fiscalizar e mostrar que essa guarda realmente está diferenciada Faz um esboço daquilo que foi recebido, aquilo que vocês pretendem com esses novos equipamentos Atuar aqui no combate à criminalidade, policiamento ostensivo, trazendo sensação de segurança para a sociedade Sim, é um trabalho conjunto tanto do legislativo como do executivo Um legislativo aprovando aí as pautas do prefeito, a aquisição do material, viaturas Recentemente recebemos aí a frota nova de motos A moto ela tem uma resposta ligeira principalmente nessa cidade gigante que é a cidade de Osasco Na nossa malha viária e concomitante a isso, o efetivo teve um aumento significativo Na nossa quantidade do efetivo, 150 novos guardas, devidamente equipados, devidamente treinados Armamento em condições, pistolas novas E um destaque também que o prefeito já vinha trabalhando nesse sentido É de fazer com que as mulheres também alcançassem aí o seu lugar de destaque E nesse momento, a partir de um curso de acesso na nossa carreira Nós temos mulheres na condição de chefia que há pouco tempo conseguiram acessar o cargo de classe distinta Aproveitando a oportunidade, muitos munícipes estão nos acompanhando agora E evidentemente todos querem um policiamento ostensivo no combate à criminalidade Hoje, como você falou, são 600 homens A possibilidade de ingressar mais 200 homens chegando a 800 É o número ideal? Há necessidade de aumentar ainda mais? Como é que você pensa como novo comandante? Evidentemente você sabe e conhece muito bem as estruturas da nossa cidade Você tem um número que assim, olha, mil é o número correto Não, 800 já atende Para que a população se sinta até mais segura Porque a gente percebe que tem mais viaturas da guarda na rua A gente percebe um policiamento mais efetivo, sem dúvida nenhuma Fala um pouquinho dessa situação que a população, evidentemente, gostaria de saber A cidade de Osasca não para de crescer A cidade de Osasca é uma cidade pujante Ela está sempre em evolução, sempre em crescimento em todos os aspectos E o operador de segurança pública, a guarda civil Ela também busca acompanhar essa velocidade de crescimento Claro que o nosso efetivo hoje atende a demanda Mas nós não podemos deixar de não renovar o efetivo e trazer novos guardas para congregar conosco aqui Então se faz necessário sim, sempre esse aumento anual A cada dois anos aí a gente está renovando o nosso efetivo em relação à guarda civil Hoje o nosso tempo de resposta nas ocorrências é menor Porque a nossa presença é mais efetiva, nós temos mais viaturas, nós temos mais guardas na rua E com o advento também das bases móveis, hoje nós estamos fazendo bloqueio Então vai ser comum um cidadão de Osasco passar em bloqueios da guarda civil Nós vamos estar colocando as bases móveis em determinados pontos Com apoio principalmente das motos para fazer bloqueio E aí a gente aproveita a oportunidade, está passando no bloqueio, saiu do bloqueio Seu veículo está legal, não dá sinal de luz para quem está vindo no sentido do bloqueio As pessoas fazem isso, até não há intenção de ajudar Mas já houve casos de nós pegarmos sequestro relâmpago por conta de uma pessoa que não percebeu o bloqueio E ali a gente conseguiu salvar uma vida Então passou pelo bloqueio, vai descansar É uma segurança a mais para o cidadão de Osasco E nós estamos aí 24 horas trabalhando nesse sentido e com esse objetivo Agora para finalizar, você já tem um bom tempo de guarda Conhece na palma da mão as necessidades, os anseios, até dos recém-chegados Você agora vai assumir uma nova missão É uma empreitada desafiadora Tivemos comandantes que já fizeram história aqui na nossa cidade Como comandante Raimundo, mais recente, agora o próprio Maidane E tantos outros que passaram E eu sei que essa missão que foi incumbida Você vai abraçar com toda a força e vai corresponder à altura O que esperar do novo comandante, quais são as suas ideias, quais são as suas projeções Nesse cargo desafiador, como você falou Um município grande, robusto e com muitas demandas E que não para de crescer É, nós estamos na iminência de assumir o comando da Guarda Civil E eu sou muito grato pelos comandantes que me antecederam Tive a oportunidade de trabalhar, ombrear com eles aí no dia a dia Nós somos da mesma turma Tenho 31 anos de função pública Então eu aprendi muito com cada um desses que me antecederam Comandante Maidane está deixando aí um legado importante Uma missão difícil, mas prazerosa Eu sou oriundo do serviço de rua Eu sou oriundo daquilo que nós chamamos de operacional Tenho todo um conhecimento, uma bagagem aí do administrativo Fui durante sete anos subcomandante Então a questão administrativa, graças a Deus a gente tem um conhecimento E o serviço de rua, eu sei a dificuldade que nós temos E o quanto é prazeroso fazer Então é muito fácil a gente entender as demandas dos nossos colegas Que estão na ponta Pra que a gente possa também estar trazendo aí Naquilo que compete na função de comandante Condições cada vez melhores Já estão ótimas, mas cada vez melhores Pra que a gente possa ter a tranquilidade de desenvolver o nosso trabalho Seja na função de comandante, seja na função de inspetor regional Defina a Guarda Municipal de Osasco em uma frase A Guarda Municipal de Osasco em uma frase pra mim É minha vida É vida Como já foi falado na reportagem As mulheres fazem parte de uma instituição Que a gente sabe que a população de Osasco reconhece o trabalho E as mulheres quando ingressam na segurança pública É por vocação É por idealismo E nós estamos aqui com a classe distinta Olha que bonito, né? Classe distinta Estamos aqui com a Rocin Que tem o seu sobrenome italiano E está aqui à frente de um departamento que a gente sabe que é importantíssimo Para a cidade de Osasco E as mulheres têm um olhar diferenciado Tem um olhar clínico E embeleza e também traz Um olhar importante Para cuidar também de outras mulheres Mulheres que sofrem violência doméstica Violência mental, psicológica E é um momento muito oportuno Acho que é uma das fases melhores que a Guarda Civil está vivendo De longe de Osasco Fala desse momento Com novos equipamentos Mais policiamento Mais pessoas ingressando Acho que para vocês é um motivo de muito orgulho Muito orgulho, muito orgulho mesmo Eu faço parte da instituição há 18 anos Eu sou da primeira turma de mulheres Que foi em 8 de março de 2006 Então assim, para mim é questão de orgulho Até me arrepia É orgulho porque eu acompanho uma parte da evolução Da nossa instituição Aquisição de equipamentos Comunicação, viaturas, motocicletas Fardamento Então assim, é um orgulho fazer parte dessa instituição Um orgulho mesmo Então assim, você acompanhar isso no dia a dia Saber que você pôde participar Que você fez ali o seu pontinho na história É muito gratificante Eu estava conversando com ela nos bastidores Da dificuldade das mulheres ingressar na segurança pública Muitas delas tem vocação, tem vontade Mas sofre pressão da família, dos amigos, da sociedade E é lamentável a gente perceber que não existe isso no nosso país Mas é verdade, ela tente isso Eu queria que você falasse Tem 18 anos, deve ter vivenciado muitas situações aqui Nós conversamos nos bastidores Mas tem muitas meninas que estão nos assistindo Que gostaria de fazer parte de uma instituição pública Seja ela guarda civil, polícia militar, polícia civil Qual o recado que você encaminha para essas meninas? Qual o recado? Para não desistir do sonho, para continuar? Não desista, gente Não desista Se é seu sonho fazer parte de uma força policial Da guarda civil municipal Vá atrás Corra atrás dos seus sonhos Porque a nossa engrenagem É o que movimenta a gente É ter um sonho E correr atrás para realizá-lo Era o meu sonho Eu corri atrás Minha família, graças a Deus, me apoiou Me apoia até hoje Minha mãe, meu pai Meus irmãos Meu esposo Então todos me apoiam Então assim É gratificante você chegar A uma certa idade Numa função Que você se orgulha E eu orgulho de ser guarda civil E se você tem um sonho Não desista, gente Não desista mesmo Não é marido Não é familiar No começo vai ser difícil Mas você quer Você pode Você consegue Você já está emocionada Eu não quero ver você chorando Aqui na reportagem Mas eu queria que você deixasse Um recado final E muito resumidamente Assim como eu fiz também Com o novo comandante Erivan Defina a guarda municipal de Osasco Em uma frase É Orgulho em pertencer Essa é a minha frase Orgulho em pertencer Sangue azul eternamente E eu encerro aqui Porque você sabe Que Câmara Municipal de Osasco Os principais projetos Passam por aqui Câmara Municipal de Osasco E aí